Finalmente, a Avenida dos Maçons, no trecho junto ao bairro Santa Terezinha, vai receber pavimentação asfáltica. Com recursos do próprio município, são cerca de mil metros que têm o terreno preparado para receber posteriormente a camada de asfalto. Máquinas e caminhões mantêm o vai-vem para terraplanagem e compactação, reivindicação antiga dos moradores e comerciantes das imediações. A avenida vai possibilitar maior facilidade de acesso e certo conforto, deixando para trás o incômodo da poeira em épocas de seca e o lamaçal quando dá chuvas. Como foi feita recentemente a Avenida Marginal à Rodovia Faria Lima, a pavimentação da Avenida dos Maçons, junto ao bairro, vai proporcionar maior opção para os moradores do local. Essa aqui é uma proposta do prefeito de estar fazendo o asfalto nessa avenida que foi prometida de outras gestões. Tem empresários aqui que passam sempre esse problema, lama. E agora aproveitando que a Tebe construiu a Marginal, até atrapalhou um pouco o fluxo, o sentido do pessoal de São Francisco. Então estamos aproveitando a oportunidade com os equipamentos da prefeitura, fazendo a limpeza e realizando o trabalho de terraplanagem. Logo na sequência já faz o asfalto e entrega esse trecho pronto também. Tem prazo para a conclusão? Por ser uma obra da prefeitura, nós temos problemas de equipamentos que quebram, nós temos equipamentos novos como equipamentos velhos. O prazo aqui a gente está estipulando em 60 dias, mas a intenção é que nós adiantemos isso para poder liquidar e já partir para um novo objetivo.